A viagem para Ruanda começou com muitas expectativas. Embora não muito grande, Ruanda é um país repleto com uma história maravilhosa de superação. Na equipe, era uma equipe maravilhosa, formada pelo pastor Radinamar, pastor Edson, Lucas e Radassa. Juntos, e depois de muitas horas de voo, chegaram finalmente em Ruanda. Muito bom dia, estamos em Ruanda, em um lugar maravilhoso, terminamos a nossa primeira parte da missão em Moçambique. Fomos tratados como reis, o senhor tem nos proporcionado vida de reis em Moçambique. E agora estamos no nosso primeiro dia em Ruanda. É um país maravilhoso e o que mais nos fascina é um povo alegre. Logo a causa da nossa chegada, não paramos por aí. Viajamos então de Kigali, a capital de Ruanda, até Moçambique, onde ficaríamos hospedados durante esses dias. Ao chegarmos em Moçambique, fomos muito bem recepcionados e recebidos pelo missionário Ben, que nos hospedou durante todos os dias. Bem, é um jornalista muito bem renomeado e fez questão de nos levar a diversos pontos turísticos e memoriais contando a história sobre o genocídio em Ruanda. Ficamos impactados em saber que em tão pouco tempo, um país não muito grande, que conseguiu ainda assim se reconstruir através da palavra e da oração. Importante lembrar que todo ano após o genocídio, eles têm um dia que é denominado dia de intercessão pelo país, onde todo o país para como um feriado e eles tiram esse dia para orar e agradecer a Deus. Já no segundo dia, não ficamos parados. Após conhecermos um pouco da cidade, já fomos direto à igreja, onde conhecemos a comunidade local e demos início então ao nosso congresso dos Gideões. Durante o congresso, foram realizados os treinamentos dos Gideões e dos Gideões Mirins para a implantação das turmas de oração e de adoração. Nós entendemos isso. Tudo na nossa vida é mudado. Nós podemos voltar para o Pai. Nós podemos voltar para o Pai. Quando nós entendemos isso, que a nossa identidade está no Senhor, tudo isso não importa, porque nós podemos voltar para o Pai. No último dia, foi realizado um culto de agradecimento ao Senhor e de encerramento do congresso. Nesse culto, foi impactante ver quantos pastores, pastores e líderes se prontificaram querendo ser Gideões, querendo ser conselheiros e querendo ser supervisores, levando a visão da adoração e da oração 24 horas. Depois de dias cheios da presença de Deus, repletos com muita dança, muita alegria, muito ensino e aprendizado, a equipe finalmente se despediu de Ruanda e voltou para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto